Oi, oi pessoal, Patrícia Ângelo aqui e hoje eu vim aqui mostrar para vocês a forma correta de escolher uma palavra-chave, tá? Quais são os passos que você tem que dar aqui para estar escolhendo uma palavra-chave que vai trazer tráfego aí para os seus conteúdos realmente, colocar aí o seu conteúdo na primeira página do Google, tá bom? Então eu estou aqui no planejador de palavras-chave do Google, o Google AdWords, para vocês acessarem o planejador de palavras-chave, vocês precisam estar logados aqui no AdWords, vim aqui em ferramentas e colocar aqui, ó, planejador de palavras-chave, tá legal? Então aqui nós vamos pesquisar a nossa palavra-chave, tá? Lembrando que esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, eu vou provar para vocês que eu consegui colocar o meu conteúdo na primeira página do Google, tá? No finalzinho do vídeo eu mostro para vocês lá como que tá. Aí aqui vocês vão clicar aqui em procurar novas palavras-chave usando uma frase, um website ou uma categoria. E aqui vocês vão colocar a palavra-chave, vamos supor sobre qual assunto que vocês vão falar, tá? E aqui eu escolhi mostrar para vocês como eu coloquei o conteúdo de como escolher o melhor infoproduto para promover do Hotmart, tá? Então a palavra-chave que eu escolhi aqui foi infoprodutos. Na verdade você pode começar aí procurando por produtos digitais, vamos supor, né? Ó, vou colocar aqui de exemplo, tá? Clique em obter ideias, aí aqui vocês vão analisar, vou mostrar para vocês como fazer essa análise. Ó, e aqui produtos digitais tem 480 procuras mensais e a concorrência aqui é baixa. É legal vocês sempre estarem avaliando isso aqui, ó, dar uma olhadinha na concorrência, tá? Nunca pegue a palavra-chave que tem concorrência alta que a procura é muito grande, que nem aqui, ó, como ganhar dinheiro. 135 mil procuras mensais e a concorrência aqui é alta, então quer dizer que a chance de você conseguir colocar o seu conteúdo na primeira página do Google é menor, tá? Então aqui, ó, vocês têm aqui várias opções aqui, ó. Ó, a palavra-chave aqui, ó, que eu escolhi para fazer esse conteúdo que eu falei para vocês foi infoprodutos, porque a procura dela é mais alta do que a de produtos digitais, porém não é tão alta assim, né? E a concorrência é baixa, então é uma palavra-chave legal para você estar usando, tá? Feito isso, você falar infoprodutos é uma palavra boa, você vai vir aqui no Google Trends, o Google Trends, ele te mostra o crescimento, o crescimento da procura por aquele termo ou por aquele assunto ao longo dos anos, tá? Então aqui nós vamos digitar, lá nós escolhemos infoprodutos, né? Nós vamos digitar aqui infoprodutos. Ó, aqui a linha de crescimento dele, ó. Aqui em 2010 ele teve um pico grande, já em 2013 deu uma caidinha, 26 procuras aqui. Aqui em junho de 2016 ele teve um pico de 90 procuras mensais. E aqui ele está em uma média de crescente, vocês podem ver aqui, ó, que ele está crescendo aqui, ó. Está em uma média de crescente. Então essa palavra-chave aqui é uma boa palavra para poder estar usando. Depois de ter feito isso, nós vamos vir aqui no Google. E aqui sim no Google nós vamos ver o nível de concorrência da nossa palavra-chave também, tá? Então aqui nós vamos colocar assim, você vai ter aí uma ideia de título para o seu conteúdo. Como escolher infoprodutos para promover, certo? Opa, faltou o C aqui. Aí aqui eu dou um Enter. Aí aqui você pode ver aqui, ó, que essa palavra, essa frase aqui que eu coloquei, que seria uma sugestão de título para o meu conteúdo, tem 20.600 resultados para esse título aqui que eu escolhi, tá? Então isso aqui é uma média ótima aqui para estar usando. Por quê? Porque abaixo de 500 mil resultados já é legal você estar usando. Imagina com esse número baixo aqui. Então a chance do conteúdo estar em primeiro lugar é gritante, tá, pessoal? Então essa é a palavra-chave que nós vamos escolher. Bom, pessoal, eu tive um corte aqui e agora eu estou voltando aqui para mostrar para vocês, tá? A palavra-chave que eu usei foi para esse conteúdo aqui, tá, ó. Como escolher bons infoprodutos no Hotmart para promover. Saiba em apenas seis passos. É esse conteúdo aqui. Durante o conteúdo eu repito a palavra infoprodutos algumas vezes, tá, aqui dentro. Porém, para mim saber quantas vezes eu tenho que repetir essa palavra-chave aqui dentro desse conteúdo, eu uso um plugin que ele é totalmente melhorado aí para SEO. Ele é voltado para SEO para você criar conteúdo dentro do blog. Em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre esse plugin para vocês, porque ele é muito bom, tá? Ele ajuda bastante na criação de conteúdo aí. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês que realmente é possível colocar o conteúdo na primeira página do Google. Eu estou aqui na página do Google, eu abri uma segunda página aqui. Vocês podem reparar aqui que eu não estou logada na minha conta, tá? Porque quando você está logada e você pesquisa sobre o que, sobre o conteúdo que você criou, o Google automaticamente ele vai mostrar o seu conteúdo aqui, tá, principalmente se for vídeo do YouTube. Então aqui vocês podem ver que o meu vídeo do YouTube que eu criei com o mesmo título aqui, está aqui na primeira posição dos resultados, tá? Teve aqui 53.700 resultados para essa frase que eu coloquei aqui. Por isso que quando vocês vão pesquisar lá no Google, é importante vocês pesquisarem mais ou menos já o título que vocês vão colocar no seu conteúdo aí, tá? Para vocês saberem a concorrência que vai ter em cima daquela pesquisa. Procurem pesquisar como se vocês fossem realmente alguém que está buscando um conteúdo, que está querendo saber algo mesmo. Não pesquisem assim, saiba como, não. Como eu posso fazer para ou o que fazer para, dessa forma que vocês têm que pesquisar, tá? Então aqui está o meu vídeo na primeira posição e aqui está o meu conteúdo na quarta posição aqui do Google, na primeira página, tá ok? E aqui estão os outros conteúdos aqui, ó, de outros blogs. Tá certo, pessoal? Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se vocês gostaram aí, clica no gostei aí para mim. Aproveita, dá uma passadinha aqui no meu blog. Toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês. Entra lá na minha fanpage, tá? Curte a minha fanpage. Meu canal do YouTube também está lá. Tem bastante conteúdo dentro dele, tá bom? Aqui a minha fanpage aqui, ó. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend